Milton Nascimento completa hoje 70 anos. No Outro Olhar, o grande cantor e compositor fala da própria trajetória. Eu nunca duvidei que eu fosse ser músico, porque não tinha jeito. Onde eu ia, eu cantava e tocava a sanfona. Eu ficava na varanda da minha casa, que tem uma escada assim, então eu botava uma gaita que eu tinha, botava a gaita entre os joelhos e a sanfona lá embaixo. Aí ficava horas tocando aquele negócio todo, assim. E mil coisas, era só música, 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 música. E eu sempre ouvia as vozes femininas, aquele negócio todo. E me apaixonei pela voz de mulher e não gostava muito de voz de homem. Porque para mim, a mulher cantava com o coração, as mulheres, e os homens queriam demonstrar o poder das vozes que eles tinham. Então eu imitava todas, todas. Rádio, televisão, eles fecharam as portas para mim, porque diziam que as minhas músicas eram músicas para intelectual, que o povo não ia entender. Então quando eu saí com os estudantes, a gente ia para lugares assim que tinha um ginásiozinho de duas mil pessoas, cinco ou qualquer coisa, em todo lugar o pessoal ficava louco com as músicas. Aí eu ficava pensando, como é que é que o povo não entende. Quando eu fiz as minhas primeiras músicas, elas eram completamente diferentes de todas que tocavam. E eu queria isso, não queria ser igual a ninguém. Eu só faço um trabalho quando tenho amizade. Porque acho que a música, para mim, é uma coisa sagrada que eu ganhei. E tem que ser, tem que estar cercada de uma coisa mais bonita que eu aprendi aqui na minha casa com os meus pais, que é o valor da amizade. De novo se faz canção e o coração na curva de um rio, 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 rio.